Turma da Mônica em Compreender A live continuava animada e as crianças lembraram do concurso de fantasias do limoeiro. Seriam premiados aqueles com as melhores e mais criativas vestimentas. Milena e Marina fizeram os desenhos lindos, super caprichados, recordou o Franginha. A gente combinou tudo, falou o Mônica. Deixamos as fantasias na casa do Cebolinha pra ele levar pra festa. Só que o Cebolinha não apareceu com as fantasias e fomos desclassificados, lamentou Magali. Daí fomos até a casa dele pra saber por que ele não tinha aparecido. Eu estava furiosa, disse Mônica. Ele ia levar umas boas coelhadas. Estou imaginando a cena, crianças, falou André. Mas qual foi o motivo da ausência? Pois é, André. Quando chegamos, entendemos que ele não tinha ido porque o Floquinho estava passando muito mal, explicou Milena. Foi mal, Galela, disse Cebolinha, ao lado do seu cachorrinho aduentado. Ao ouvir aquilo, André lembrou a seguinte frase de Francisco de Assis. Primo, foi aí que a gente decidiu fazer a nossa própria festa fantasia na casa do Cebolinha, comentou Cascão. Isso deixou o Careca e até o Floquinho super contentes. É, naquele dia o Cebolinha não recebeu nenhuma coelhada, mas sim um abraço coletivo da turminha. E ele mereceu muito, contou Mônica. Verdade. E gostei disso de compreender e ser compreendido, André, afirmou Cebolinha.